Prontos? Você verá um círculo verde aparecer em volta de alguns deles. Atacando o inimigo marcado vai causar um comando de atração para aparecer. Aperte o triângulo para usar o comando. Atrações são ataques que acertam dentro daquele raio. O que aparece depende de quem você está lutando. Então assim, essas atrações são atrações da Disney, tá? Eles transformaram isso em golpes aqui no Kingdom Hearts. Então vamos atacar esse gigantão aqui. Pirate Ship, no caso. Vamos lá. Vamos ver como funciona. Isso aqui eu vi nos trailers, velho. Caraca. Ataque. Dá para ficar apertando X? Nossa. Está dando um dano. Está tirando um dano no maluco que eu estou vendo. Que da hora. Ah, a gente pode mover a câmera, velho. Free camera. Eu achava que a câmera era fixa, velho. Dá para a gente ir... Nossa, dá para a gente até virar um navio. Tá, isso é novo para mim. Eu não sabia. Caraca, que da hora, mano. Então basicamente vão ter várias atrações da Disney. Isso aqui é uma surpresa e é um prato cheio aí para as pessoas que já tiveram a oportunidade de visitar a Disney. Eu tive essa oportunidade aí no final do ano passado e se tiver alguma coisa interessante aí, tipo, que eu falo Nossa, isso aí é tal coisa. Eu não falo. Se eu apertei o comando errado. Droga. Vou pegar ele aqui, ó. Xablau. Vou dar umas combadas nele. É, agora já não aparece mais no círculo, tá vendo? Eu acho que os luzes são limitados no caso. Oh, carai. Vamos ao fogo. Isso, arco-lídeos. Taca pedra. Opa, opa. Second Form. Se eu conseguir ativar pelo menos o Sonic Blade, tá ótimo. Porque o Stun Impact é muito fraco. Preciso upar mais. Nossa senhora, velho. Nessas horas o Kura faz falta, mas não faz muita falta. Eu só tenho poção aqui que vou ter que usar, talvez. Sonic Blade, tá ótimo. Nossa. Ah, errei, mano. O Sonic Blade só tem dois blocos agora, será? Heroic Swing? Que isso? Oh, tem uns golpes com os amigos, velho. Tem uns golpes com os parças, velho. Nossa, deu nem para usar o Finch, velho. Que da hora, velho. Isso é legal, tipo, você não precisa mais gastar o MP para fazer um ataque com o parceiro. Agora é meio que decidido pelo jogo. Ótimo trabalho, garotão. Checamos toda a área. Parece que todo mundo está seguro. Isso é ótimo. Fizemos o que podíamos. Esses heróis foram buscos pequenos. Sempre, né? Respeita, 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 velho. Respeita o tio, mano. Oh, olha. Mais problemas. Mais problemas. É o Hades. É o Hades. É o Hades. Nossa, tá com uma cara de bravo. Olha lá. Vamos lá. Beleza. Vamos lá, então. Oxe. Ah, a gente lutava aqui, né? Vai com o Hércules para o Monte Olimpos, cara. Será que aqui a gente pode comprar os lagulhos também já? A gente consegue comprar isso aqui e o Ability Ring. Vou comprar, né? Ficar economizando grana aqui também não dá, né? É, esse aqui já vai diminuir um pouco. E o Shield Belt. Ah, o Shield Belt eu tenho igual. Vou dar para eles, então. Vou dar o Shield Belt para você e o Ability Ring para você, meu querido. Ah, deixa eu ativar as habilidades porque eu estou abrindo aqui e não ativei, velho. Agora é o X que você instala e desinstala. Ok. Withstand Combo. Interessante esse. Auto Finish. Oh, isso aqui é bom. Auto Finish, cara. Ele sempre vai ativar um Finish quando o Timer acaba. Eu não preciso ficar me lembrando de apertar o Triângulo. O que mais? Damage Control. Assist Friends. A Treasure Magnet dá para dar uma segurada, né? Deixa eu ver as habilidades deles. Fire Boost MPH. Pode ativar, velho. Vontade. Black Strike. O Hercules também, velho. Ok. Sempre começa a batalha com o comando de Team Attack. Nossa, velho. Tem até coisa para você explorar nos outros, tá ligado? Vou fazer mais um savezinho maroto aqui. Área Select Unlocked. Você agora pode selecionar uma área num save point. Caralho, eu não preciso mais sair do mundo e entrar, velho. Eu posso vir para a área que eu quiser, cuzão. Que da hora. Vamos salvar, então. Ai, que jogo maravilhoso, mano. Que jogo maravilhoso, puta merda, velho. Eu imagino que... Ah, tá. Ponto de interrogação. É a primeira área que a gente entra de uma área para a outra, assim, tá ligado? Que tem essa transição. Rapaz. Sensacional, velho. Sensacional, mano. Nossa. Monte Olympus. Monte Olympus. Monte Olympus. Monte Olympus, cara. Olha que coisa mais foda, velho. Nossa, que coisa mais linda, mano. É que é tão bizarro porque, tipo, Kingdom Hearts pulou uma geração. Tecnicamente não teve jogo novo pro PS3. Foram só remasterizações para o PS3 e PS4, velho. Então, mano, ver o nível da qualidade dos Gracchus aqui, mano, é maravilhoso, cara. Ele até vai contra a corrente aqui, mano. Olha o Hércules, mano. Que bonitinho. Eles ficam molhados, cara. Eles ficam molhadinhos, velho. Cara, que fantástico, mano. Será que dá para ficar na pedra e pular? Não, não dá mais para dar aqueles pulões gigantescos, você lembra? E aí, Hércules, tudo bem? Tá tomando um banho, hein? Fica à vontade, então. Vamos lá. Vou tentar abusar bastante do Fara. Olha que da hora. O Sora faz isso automaticamente, tá? É igual ao 0.2 também, cara. Eu vou fazer isso. O que é aquilo lá? Vira? Ah, então. Não é a imagem poderosa porque, no caso, a nossa... Não é imagem? Por que eu falei imagem? A magia, no caso. Tipo, não é a magia mais poderosa porque a magia que a gente tem agora é o Fire. Então, a magia que a gente usa com o comando do Triângulo é o Fira. Quanto mais a gente vai melhorando, melhor ficam os bagulhos. Tá ligado? Nossa, cara. Que lindo esse lugar, mano. Que lindo esse lugar. Vai se ferrar, mano. Vamos arregaçar todo mundo, velho. Ah, Power Chip. Vamos usar Power Chip aqui. Ah, não. Eu usei o outro Finish. Eu quero isso aqui, velho. É um naviozão, mano. Quero ferrar com todo mundo. Que da hora. Ó! Atacamos os inimigos, velho. Ó, que louco. Ah, o Finish. Vamos ver se ele vai usar automaticamente o Finish. Alto o suficiente para andar. Estamos trocando, velho. Ah, o Finish. Vamos ver se ele vai usar automaticamente o Finish. Ele vai usar sozinho, velho. Nossa senhora que jazina dela poeira. Rapaz, velho. Flare Force. Vamos usar o Flare Force. Fantástico, velho. Fantástico. Tô tirando nisso aqui tanto, velho. Tanto, tanto. Beleza. O Hércules upou aqui. Maravilha. Segue a forma. Cara, que look. Eu quero ver qual que é a forma do bagulho de novo. Playstation, velho. Mais Nice Blue. Também que eu meio que desperdicei a Second Form, mas tá valendo. Ai, meu Deus. Que coisa linda, velho. Opa, apareceu um baúzinho aqui, hein? Gostei. Gostei do segredinho. Uns passarinhos cantando, velho. Cadê esse baú que acabou de mostrar? Acabou de mostrar um baú aqui, velho. Cadê esse baú? Ele tá aqui, eu não vi? Só lama agora, velho. Só laminha, mano. Sei lá onde tá esse baú, velho. Deve tá ali embaixo, então. Certeza que tá ali embaixo. Fala, mano. Salve aí, velho. Ah, tá aqui o baú, caramba. Tô na Disney, mano. Literalmente. Watercuffing. Beleza. Cara, sou só eu que tô pirando nesses gráficos, velho. Sou só eu que tô pirando com o fato de eu estar jogando Kingdom Hearts 3 aqui, tipo agora. Na moral, velho, eu tô parecendo um doente aqui jogando isso. Essa parte é linda, velho. Olha isso. Isso aqui eu tinha visto que parece que eles lançaram uma demo, né, do Kingdom Hearts 3. Acho que isso aqui era jogável na BGS. Só que eu não consegui jogar. E mapa para o Monte Olympus. Beleza. Ah, tem como a gente ver o mapa aqui? Não dá pra gente ver o mapa, né? Ah, não dá. Beleza. Vambora. Vai ficar fundo todo mundo. Eu já quero ativar a porta toda. Nossa, Fire Chip. Como é que eu altero? Ah, o L2, ó. Se você aperta o L2, você altera para o que você quer, ó. Ah, agora sim. Era isso que eu queria saber. É alterar entre um e outro, tá ligado? Vamos lá. Navio pirata de novo, velho. Isso aqui é tipo Hopi Hari, tá ligado? Hopi Hari, velho. Pega aqui, ó. Dá pra mirar em tudo aqui, ó. Nossa, a música que toca é do Kingdom Hearts 1, velho. Jesus, já pensou ter um navio? Um barco viking que faz isso, velho? Deve ser uma doideira que se enfina. Beleza, vambora. Ah, eu acho que ali é o caminho, então... Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada aqui. Que bagulho louco, mano. Na verdade, será que aqui é o caminho certo e ali era um caminho alternativo? Não sei, sei que eu quero fazer isso aqui. Que da hora. Essa área é familiar. Essa área é bem familiar. Não foi aqui que a gente começou? Foi aqui que a gente começou, né? Foi, a gente começou aqui, velho. É verdade, mano. Caralho, o Adas jogou a gente lá pro Acre, né, mano? É verdade. Segundo Form, vamos ver. Ah, é o mesmo esquema. É tipo, é mais um skin da Keyblade, porque cada Keyblade tem uma forma diferente. Essa aqui é... Essa aqui é tipo... Opa! Conf Bombardier. Vamos usar essa aqui agora. Será que o Sora sai da friendzone? Eu não sei. Vamos ver. Vamos ver, né? Bem capaz. Bem provável. Nossa, que isso, velho. O Homem-Areia, cara? Que porra é essa, velho? O Homem-Areia veio aqui, mano. Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? O Homem-Areia! Opa! Vem um novo aqui, hein? Nossa, é o do Chapeleiro louco que isso aqui tinha na Disney. Eu vi isso aqui. Era tipo uma xícara, se você ficava girando, ficava tonto e morria depois. Nossa, matamos o Homem-Areia aqui. Quase matamos. Calma, Homem-Areia. Vamos usar um Finch aqui. Nossa, muito louco essas atrações da Disney, cara. Cheio de fanservice, mano. Vai lá, velho. Rapaz. Vamos ver. Vou pegar o boneco aqui. Vou pegar o boneco. Eu tô com vontade de pegar aquele boneco, velho, mas ninguém deixa, pô. O Pateta vai chegar e vai chutar o boneco de novo, se eu for tentar pegar. O bicho doido. Nossa, velho. Puxando pelo Olympus. Porque aqui a gente já explorou basicamente essa parte, então. Vou pegar todo mundo. Caraca, maluco. Não, vira aí. Isso. Flare Force. Eu tenho que acostumar a apertar o L2 pra trocar, velho. Como eu me sinto, cara, eu não sei nem explicar como eu me sinto, velho. Eu tô me sentindo a pessoa mais feliz do mundo jogando isso aqui, sério. Tô me sentindo muito bem jogando isso aqui porque o jogo tá muito bom. E nem começou o jogo direito. Mas esse jogo já começou bem demais, velho. Tô me sentindo sensacional, velho. Eu tô voltando, né? Vamos, gente. Vamos rushar, gente. Vamos correr, velho. Acho que foi aqui que o Ado jogou a gente lá pra fora, né? Ok. Nossa, mano. Para pra pensar que a gente tava ali embaixo, mano. A gente tava ali embaixo, cara. Esse mapa enorme, velho. E essa música nova do Olympus, cara, que linda, mano. Que lindo, velho. Ai, ai. Bora. Opa. Parece que vai acontecer alguma coisa aqui. Tentei tomar uma água porque, né? Tanto empolgação, fiquei até com a boca seca, velho. Isso parece familiar. Sim, só como antes. Pessoal, isso está ficando pior no momento. Espero que estou errado, mas minha família pode me precisar. Qualquer família dela ele pode precisar dele. Pegasus. Cavalão com a bundinha bonita. Sora. Eu vou voar em frente. Você foi uma grande ajuda, mas... Deixe o resto pra mim. André? Sim. O pai é o rei dos deus. Pai dele é o Zeus, gente, pra quem não sabe. O quê? O seu pai é um deus, Mas não significa que o Herc é um deus também? O Herc é um deus também. Ele não sabia disso. O Phil falou isso pra ele no primeiro jogo. Por que ele é tão forte? Então ele vai estar bem. Não vai? Não. A Organização 13 está aqui. Ele vai precisar de nossa ajuda. Bom ponto. Bom ponto. Nós temos que ir. Mas ele nunca conseguiu. Hum... Isso é difícil. Tudo que eu sei é que ela estava em problema. Eu queria salvá-la com todo o meu coração. Nós lutamos com todo o nosso coração. Vamos lá! Vambora, velho. Vambora, mano. É, acho que o Sora descobriu o que realmente é ser um herói agora. Mountainside. A chama titã de pedra, velho. Rock Titan. Pra vocês que não sabem, o Rock Titan, ele é... Você tem que enfrentar ele na Copa do Hades. Ele é o último oponente. Mas ele é muito fácil. Ele é muito fácil naquele jogo. Vamos ver se ele vai ser também. Já começou o Troll aqui, ó. Eita peste. Eita peste. Eita peste. Nossa, 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 nossa. Vou relicar a boss aqui, velho. Ai, caraca, ai, caraca, ai, caraca. Rapaz. Ele fez um pequeno estrago. Quase nada, né? Pequeno estrago. Maldito. Vamos tentar escalar aqui. Acho que é grande pegada. Nossa, tá ficando escuro, velho. Ah, dá pra correr na diagonal, velho. Isso é ótimo. Não sabia. Eu achava que só dava pra correr pros lados, mas na diagonal você também vai. Nossa, agora vai ser uma paredona, hein? Momento God of War total, velho. Nossa. Caralho que é, mano. Até anoiteceu, velho. Rapaz, depois fala que não é OP, né? Depois vem falar que o bichinho não é OP. Entendi isso aí. Nossa, os bonecos do Phil aqui do Earth. Cheio dos bonecos, mano. Tô querendo tudo pra mim, cara. Ó. Entendi tudo, velho. Tudo, tudo. Bora, velho. Bora. Opa, parede pra subir. Vamos ver. Cara, eu acho que esses bonecos estão envolvidos com algum troféu, velho. Não pode ser, velho. Tem muito boneco aleatório, velho. Deve ser algum troféu, alguma coisa do jogo. Sei lá, velho. Tá de noite, tá de noite, mano. Agora anoiteceu o bagulho. Detalhe, tá, gente? Nem começou o Kingdom Hearts 3 ainda. Não se esqueçam que esse ainda é o Kingdom Hearts 2.9. Kingdom Hearts 2.9, cara. Você tá de sacanagem com a minha cara, né, meu amor? É, consegui um combo plus, velho. Coisa gostosa. Blaster Blaze, isso aqui? Não, eu não queria isso. Eu queria Blaster Blaze. O que é isso? Blaster Blaze? Ah, isso aqui é a atração do Buzz Lightyear, velho. Isso aqui é a atração do Buzz Lightyear, da Disney. Que é um que você tem que... Você entra no brinquedo, aí você entra num carrinho desse. Aí, tipo, você vai viajando e você tem que derrotar o Zerg, aí. Tem um monte de coisa pra você ir atirando com a arminha, tá ligado? Eu fui nesse aí com a minha mãe, foi muito divertido. Tem um animatrônico do Buzz muito foda, velho. Que louco esse aqui, velho. Ó, pego pra caramba, mano. Dá mó regaço, velho. Nossa, eu achava que ia ter problema pra, tipo, aprender como é que manja os bagulhos, tá ligado? Mas não, velho. Tipo, até que tá bem fluido o negócio. Tá prático, mano. Tá prático pra você aprender os negócios. Ó, a chuva, que épico, mano. Olha que épico isso, velho. Mano. Foda, velho. Acho que chegou a hora da gente batalhar com ele, né? Nossa, bacana. Os pedregos gigantes, velho. Atário. Ué? Ah, tá. Já achei que o dono de Pateta tinha ficado pra trás. Chega aí, gente. Corre, mano. Derrote Rock Titan. Vamos lá, então. Vamos derrotá-lo. Vamos lá, vamos lá com a boss aqui, velho. Aqui é Sora Modo John Wick 3.0 ligado. Meu Deus do céu. Calma. Desveio de todas as pedras, velho. Nossa, mitando. Desveio de todas as fucking pedras. Cadê o pé dele? Caralho, parece que ele tá mais gigante aqui. Não parece? Parece que ele tá muito mais gigante, velho. Caralho, sai, 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 sai. Não pisa em mim, não. Não pisa em mim, não. Mano, parece que ele tá muito mais gigante aqui perto do primeiro jogo, velho. Vocês não fazem ideia. E tá muito maior. Beleza, second form. Dá pra dar uma sucumbada boa nele. Nossa senhora. Tá andando desgraçado, velho. Meu Deus, não vi isso. Então, peraí. O Donald Meteor? É a história do Donald? É a história da paixão? É isso mesmo? Rapaz do céu, velho. Caralho do other leg. Tá? Então tem que esfriar as duas perninhas. Sai, 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 sai. Boa. Tem que aprender a magia do Dodge Roll aqui, ó. Tá roladinho, tá ligado. Opa, opa. Nossa, nossa. Só me fomos no esplizão, velho. Conforme. Nossa, virei no ar. Que louco. Que louco. Vixi. Derrubamos. Simova. O que que é? Sparking Footboats. Tá, ok. Aqui? Eita porra! Wtf? Tem que... Wtf? 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 Ah, malta em pôster? Vamos fazer esse malta em pôster aqui. Ah, isso aqui eu vi. Nossa, que louco. Malta em pôster, cara. Agora eu tenho que lembrar que brinquedo é isso aí, velho. Lembro de ter medo. Nossa, pega a mão dele, pega a mão. Caralho, que louco. Que louco, velho. Que louco. Isso. Pega a mão dele. É só ficar atirando com um R2 aqui, ó. Dá dano no safado aqui, ficar atirando nele o tempo inteiro. Eita, peste, véi. Rapaz, mano. Opa, opa, pega a mão, pega a mão, pega a mão. Ó, tem até um timer, se você não atirar na mão dele a tempo, ele te massacra. Nossa senhora. Quero ver o finish dessa bagaça aqui. Opa, pega, 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 pega. Não é que a gente já vai usar o finish, deixa eu dar mais dano nele. Mal tem rosto, eu tenho que ver depois onde que é inspirado isso aqui, véi. Boa. Dano legal, dano legal. Usar o finish, véi. Nossa, véi. Matamos o titã em pedra, véi. Matamos o titã, véi. Agora de vez, pelo visto. Caraca, mano. Massacration, mano. Um já foi. Não são tão fortes assim sozinhos. Foi burro feito uma pedra. Qual é a próxima? Caraca, a próxima é a gente respirar, né, gente? Porra, Summit. Chega no Summit. Vamos embora, véi. Vai falar que você não olha pra isso e não consegue lembrar dessa cena do God of War 3, da abertura. Não me fala isso, né, véi. Era o mesmo esquema, gente. Eles estavam subindo no Monte Olimpio também, só que pra matar um deus junto com o titã, véi. Que louco, véi. Que louco, mano. Puta, jogo, vai ser foda assim lá na casa do caramba, viu? Imagina como esse jogo não deve ficar no PS4 Pro, velho, no Xbox One X, véi. Mano, isso aqui deve ficar lindo demais. Aqui já tá lindo. E olha que eu não tô na melhor qualidade ainda, hein? Mas já tá lindo. Nossa, brilhante da porra. Caralho, acho que eu vou chorar, véi. Eu acho que eu vou chorar, véi. Caralho. Meu Deus do céu, velho. Isso foi tão foda que até o áudio do bagulho travou pra um cinto. Rapaz, mano. Cara, olha... Mano. Caralho, véi. Olha isso, mano. Cara, eu fiquei sem reação agora. Eu fiquei realmente sem reação, véi. Eu não esperava por essa. Mano. 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 Porra. Nossa, mano. Nossa, mano. A gente tá num monte de Olimpos, cara. Ai, Senhor. Uou. Meu Cristo, velho. É esse... Olimpos? Porra, é incrível! Vai ter que bloquear? Ah! Nossa, um grande safado! Armadura! Vou bloquear de novo aqui! Xablau! Bloquear e... Gente, guarde! Opa, isso aqui é novo, hein? Nossa, ponte! Eita porra! Eu gostei, velho! Agora eu gostei! Meu Deus! Nossa, agora os caras morrem com um golpe só, velho! Bande frouxo! Não tá junto mesmo, 300 de esparta do caramba! Second Form! Nossa, quando a gente vira a Second Forms a gente recupera a vida! Eu achei muito tocado desse! Rapaz! 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 Shot Locks! Ah, beleza! Aqui vai ensinar a gente a fazer um Shot Lock, mano! Shot Lock eu sei! É o negócio lá que você segura o R1 aqui, ó! Nossa, velho! Ele fica em câmera lenta, mano! Dá tipo um... Parece o Bullet Time, velho! Do Red Dead Redemption, velho! Igualzinho! O Arculis deve estar lá em cima! Não tem problema, a gente chega, velho! Vai, vamos lá! Mano, o Olympus é lindo, velho! Eu tô arrepiado de estar jogando isso aqui, velho! Sério! Eu tô literalmente arrepiado de estar jogando isso aqui, velho! Na moral, velho! Meu Deus! Nossa, vou pegar tudo que tiver direito aqui, velho! Não é todo jeito que você vai pra porra do Olimpo, né, velho! Meu Deus, cara! Que merda, velho! Essa mosca de fundo, cara! Eu juro que eu tô ficando emocionado de novo, né? Não é só de estar jogando isso aqui, né? Não é comum isso acontecer com ele jogando algum game, não, né? Sério! Foda, velho! Vamos lá, Buzz Lightyear de novo, velho! Ah, é só ficar segurando! Melhor ainda aqui, ó! O que é esse chance que apareceu? Chance, chance, chance! O que é o resto de chance, mano? Nossa, a pontuação indo pras alturas, mano! Rapaz! Finish! Opa, tem mais aqui... Beleza! Nossa, a gente assassinou todo mundo, cara! Tem que aproveitar antes que o creator chegue! Exatamente! Nossa, mano! Caraca, maluco! Corredores, velho! Mano! Mano, olha isso, velho! Cara, isso é absurdo, velho! Mano! Você tá doido, velho! Que pariu, velho! Puta, que pariu! O reino dos deuses! Olha os deuses, mano! Ah, eu vou fazer um save aqui, velho! Cara, na real, acho que essa é uma das coisas mais... Mais bonitas que eu já vi, cara! Olha, mano! Não tem nem o que falar, velho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!